Amigos de Tubarão, temos um desafio. Construir uma cidade ainda melhor. Participe com a gente do movimento Motivação Tubarão. Vocês verão quantas pessoas estão nos apoiando nessa caminhada. Oi galera de Tubarão, Santa Catarina e Avina, ex-jogadora de vôlei. Olha, eu sei que o momento é muito difícil que vocês estão atravessando. Conte com a minha força, o Papai do Céu vai abençoar vocês e vamos reconstruir tudo isso, tá? Força aí, vamos levantar a cabeça e bola pra frente. Um beijo do meu tamanho. Oi pessoal, aqui é o Denilson, passando aqui pra mandar uma mensagem positiva a vocês de Tubarão, Santa Catarina. Tragédia que aconteceu aí. Todos aí os desabrigados, força, acredita, muita fé. Vocês vão conseguir dar a volta por cima, recuperar o que vocês perderam, tá? Um grande abraço aí do Denilson pra vocês e muita força e muita fé. Alô galera de Tubarão. Nós do Grupo DOL nos solidarizamos com os tubaroneses. E certamente é exemplo da enchente de 74, a cidade com certeza vai dar a volta por cima. Então galera, força e motivação! Alô galera, eu com 5 anos de idade pude ajudar numa enchente em Tubarão. Junto com a minha família, pra quem não sabe, o meu avô, o Armando. É natural de Tubarão, Santa Catarina. E agora eu queria pedir pra vocês que a gente teve mais uma tragédia aqui na cidade. Uma tempestade terrível destruiu a cidade e devastou a cidade. E eu queria fazer um apelo aí pras pessoas ajudarem no que puderem. Todo mundo aqui no estado se manifestando e fazendo o que puder pra ajudar Tubarão. E eu tô nessa causa também. Valeu em nome do meu avô que não tá mais com a gente aqui. Eu peço a todos aí que ajudem essa cidade muito querida por mim. Valeu! Olá pessoal, Carlos Burli passando por aqui pra pedir ajuda a vocês. Com muita tristeza que eu fiquei sabendo desse tornado que atingiu a cidade de Tubarão no sul do país. Tô sabendo também de um movimento que a Toingem, junto com a Guarda Municipal de Tubarão, estão fazendo para divulgar para todos a necessidade da nossa união na ajuda dessas pessoas que estão precisando agora, nesse momento, da nossa força. Qualquer coisa, comida, mantimentos, o que você puder ajudar, por favor espalhe essa notícia e vamos nos unir para ajudar essas pessoas. Forte abraço a todos. Até logo! Vidas foram devastadas. Muitas coisas aconteceram na cidade de Tubarão no último final de semana. E a gente tá aqui pra dizer pra você que tudo pode ser reconstruído. Com certeza. O Avalo pode ser grande, só que com fé, com força, com determinação, com trabalho, com ajuda, multa. A cidade vai voltar a ficar de pé e vai ser tão linda quanto antes. A gente quer deixar a nossa solidariedade pra todo mundo do Tubarão e dizer que nós estamos em pensamento e em coração, enviando boas energias. E que nós já passamos por um bem naval. E nós estamos em hoje. Isso aí. Força, Tubarão. Vou morto. Força, Tubarão. As crises acontecem, os fatos acontecem. E o mais importante, nós temos atitudes diante deles. A Unisul se emana ao movimento que a CIT promove no sentido de enfrentarmos essas dificuldades com coragem, com determinação e, sobretudo, acreditando na capacidade das pessoas. Eu tô muito orgulhoso do movimento que a Unisul fez interno pra recuperar e vejo que a cidade tá com esse mesmo movimento. Então, eu gostaria de deixar aqui o registro dessa atitude que Tubarão está tomando. Ela se recuperou de uma enchente em 74, com danos bem maiores. E, nesse momento, após essa catástrofe, nós também devemos ter as mesmas atitudes de recuperação e de tornar uma cidade ainda melhor. Pra frente, avante Tubarão. Quero, nesse momento, convocar toda a nossa população para, juntos, reconstruirmos a nossa querida Cidade Azul. Já estamos reconstruindo, vamos levantar a nossa autoestima para que, realmente, chegamos num ponto onde tudo vai dar certo. E vai dar certo. Um grande abraço e um beijo a todos.